Aí se liga nesse vídeo, caraca, em câmera lenta vem um tubarão, desvia bem namaradado o senhor, bom eu queria que vocês prestassem atenção bem nessa manchinha aqui onde está circulado, bom vamos entender o que aconteceu e por que que esse senhor não foi atacado, bom primeiramente esse cara teve muita sorte porque ele poderia mesmo ter sido atacado pelo tubarão, felizmente não aconteceu nada com ele, a explicação mais provável para ele não ser atacado do meu ponto de vista é que o tubarão na verdade ele estava querendo caçar aquele peixinho, que é aquela mancha que eu circulei anteriormente e o tubarão ele é muito focado, ele é muito guiado na sua presa e ele fica ali ó, quero atacar o peixe, quero atacar o peixe, quando aparece o ser humano na frente ele desvia meio assustado, tanto que o peixinho vai para um lado e o tubarão vai para o outro, então ele perdeu o foco na presa, mas quando eu falo que o homem teve sorte em não ser atacado, e é verdade, porque nessa perseguição pelo peixe o tubarão poderia simplesmente ter achado que a perna do cara era presa e ter mordido a perna do cara achando que era o peixinho e nisso obviamente ele ia soltar depois, porque ele ia ver que não era o peixe que ele estava procurando, mas nisso já teria acontecido o acidente, na verdade é dessa forma que acontece o grande caso de acidentes com tubarões eles pensam na verdade que o cara na prancha é uma tartaruga, ele está perseguindo um outro peixe e surge um humano na frente e ele vai lá e morde sem querer, porque naturalmente os humanos não são uma presa natural para esses bichos eu que me admiro é esses mergulhadores fazerem um turismo e ficar cara a cara com esse bichão, eu não teria coragem eu que me admiro é esse bichinho